Era uma vila bem aconchegante. Tem alguém vindo. Eu sou filho de Thors, Thorfinn. Em nome do Todo-Poderoso Odin. Desafio, você é um duelo. Ora, que persistente. Mas ele tem coragem, não é verdade? Você tem que aceitar, Askelad. Então está decidido. Corresponder às expectativas dos seus homens também é um trabalho do líder. Olha só esse coelho corajoso. Eu, Askelad, filho de Olaf. Juro em nome de Odin que aceito o seu duelo, já que não tem jeito. Que coisa. Quer tanto assim ir encontrar o seu pai? Ah, né? Ah! 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 O que foi, já acabou? Mas que jantíssimo! Levanta! Isso é um duelo, não é? Já deu. Você não acha? Ele vai acabar morrendo assim. Como assim? Foi você que me disse pra fazer isso. Que rápido! O Thorfin foi pra cima. Ele encostou nele. Você tem que começar a ouvir os mais velhos! Ótimo! O que pode ser que ele perdeu os mais velhos? Gerda. Venha, garoto. Viu? Você ainda não entendeu por que eu continuo te vencendo? Eu vou corrigir o que eu disse. Isso não é um duelo, não. O Askeladd consegue ver todos os movimentos do Thorfinn. Ele veio através dele. Esses dois já lutaram muitas vezes. Qual é o motivo do duelo? Eu não faço ideia. Eu não perguntei. Francamente. Esse moleque não aprende. Vencer o Thorfinn te deixou convencido? Eu estou ficando cansado disso. Para! Já chega! Já chega! Você achou que conseguiria me vencer com uma mão? Fala sério. Hoje está sendo um grande dia de merda. Para! Para!